Depois de nove dias de festejo, de 20 a 28 de outubro, uma procissão pelas ruas do bairro Ponte, no dia de São Judas Tadeu, marcou o reforço da fé cristã de muitos devotos. Enquanto alguns caminhavam, outros aguardavam nas portas de suas residências, com velas acesas, para também acompanhar. Todo ano a senhora espera aqui com velas acesas. Todo ano, e logo eu moro aqui pertinho. A gente é moradora antiga aqui, desde quando fundou a igreja, a gente participa de tudo, de tudo na igreja aqui, do lado. Dona Maria do Socorro, além das velas, enfeitou a porta de casa com flores, para esperar a imagem do santo passar. Ela acompanha o festejo desde o primeiro dia. É uma tradição, há muitos anos, estou com 40 e poucos anos que moro aqui, aí já cheguei a alcançar essa igrejinha aí, né? Quer dizer, desde o começo mesmo? Desde o começo. A procissão é parte do encerramento do 29º festejo de São Judas Tadeu. Um dos apóstolos de Cristo, ele é considerado o santo das causas difíceis. E a devoção ao santo só cresce a cada ano. Entre os 12 apóstolos de Jesus estavam os dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariote. Esse é o Judas Tadeu, que junto com o Simão nós celebramos hoje na igreja esses dois grandes apóstolos. Esse Judas aqui foi que deu a vida, derramou seu sangue pelo nome de Jesus. O outro traiu. Mas esse é São Judas Tadeu, o mártir apóstolo, que deu sua vida para o Jesus. São Judas Tadeu é representado com a imagem de Cristo no peito por causa do parentesco com Jesus. Ele também é representado segurando um machado ou uma espada, por sua morte ter sido por uma dessas armas. A presença de jovens como Ariely Cardoso faz com que a tradição seja reforçada. Na verdade, ouvir a palavra do Senhor é sempre bom. Sempre minha avó, minha mãe, eles sempre vêm também comigo e meu irmão também. Para o coordenador-geral do Santuário de São Judas Tadeu, Danilo Nunes, o santo é um dos mais venerados de Caxias. Nós temos uma pesquisa que o nosso santo é o segundo santo mais rezado e cultuado em Caxias. E no Brasil inteiro ele é o terceiro santo mais cultuado.